Estamos de volta para mais um vídeo, aqui no seu canal de notícias no YouTube. Deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma notícia. Após Siqueira Júnior se envolver em uma grande polêmica, a RedeTV busca uma brecha no contrato com o apresentador para encerrar as obrigações legais e dispensá-lo. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do Metrópolis, Siqueira Júnior perdeu uma gama quase total de patrocinadores. Mais de 30 marcas deixaram de mostrar seu produtos na RedeTV por causa das falas homofóbicas do apresentador. Nas últimas horas, a página de Siqueira Júnior sumiu de uma rede social e não pode ser acessada. Ainda segundo Carla Bittencourt, ele só não foi demitido porque a emissora acaba de renovar um contrato até 2027 com um salário de R$ 500 mil ao mês. E no contrato não consta nenhum pagamento de multa, o que deixou a emissora de mãos atadas.